Senhoras e senhores, Kaique, primeiro finalista. E aí, amor? E a gente não vai conseguir eliminar ele com rejeição, né? Que tristeza. Que tristeza. Queria muito ver Kaique eliminado com 100%. Mas não vai ser eliminado. E eu acho que todo mundo aí de casa queria, né? Mas vamos ver quem vai pra final, porque a gente vai fazer o nosso papel e votar em quem deve ser o real campeão desse reality. Já tem aqui a minha torcida. O real campeão desse reality. Gente, fala pra mim aí nesse comentário elegante quem você acha que deve ganhar esse programa. Ou elimina alguém que a gente vai escolher o campeão, certo? Isso aí, isso aí. Família na boca do povo, tamo junto. Isso aí, tudo no comentário. Kaique, cara, você tá com uma sortezinha, hein? Hein, molequinha? É sortezinha. Mas apesar do Carlinhos Aguiar falar que o Marcos Moão tá influenciando, não tá influenciando, não. Kaique não vai ganhar por mérito dele, que ele não fez por merecer. Ou desmérito, né? É desmérito, né, amor? É, é. Família na boca do povo, comenta aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, tá ligado? Tamo junto. Beijo.